Mega Artesanal 2011, sempre com muitas novidades para você. Eu estou aqui no stand da Condor Pincéis e olha só, quem não poderia ficar de fora dessa festa, Ana Maria Guimarães. Aninha, eu estou sabendo que tem novidade da Condor? É, a gente toda mega tem uma novidade, tá? A novidade dessa mega é um foco nos acessórios, cores novas, para que a gente tenha o nosso ateliê bem colorido, bem com alto astral, bem alegre. Para combinar com artesanato, né? Isso, e também nós temos a espátula dentada, que é uma espátula que a gente usa muito para a textura, que eu até vou demonstrar aqui hoje. Ah, por favor, então, vamos ver. Olha só, seguindo essas cores maravilhosas, hein? Toda a linha agora com essas cores? Toda a linha com a cor amarela, a cor roxa e a cor pink, esse rosa que as meninas adoram, né? Essa ideia é vocês fazerem até um border de parede. E eu estava brincando aqui com as minhas amigas, que vêm do Brasil todo. Tão gostoso esse carinho, né? Nossa, chegou a chorar, gente. Sabe o que a gente estava falando e uma falou assim, ah, que legal, vou esconder a rachadura da minha aquarede. É verdade, olha aí que ideia bacana. Porque dá para fazer o border, dá para fazer falsa fresco. Vamos fazer um falsa fresco? Vamos ver, então. Tá aqui, passei a pasta de modelagem, textura acrílica. Vocês podem usar um rolinho de textura para fazer um trabalho de textura crespa. Pode isolar com fita adesiva para determinar a área. Aqui. E agora vem a emoção da nossa espátula, que é a espátula dentada. Olha só, gente, flexível. Aí dá para a gente fazer uns efeitos. Para trabalhar em superfícies que não são retas, né? Redondas, arredondadas. Sim. E outra, as espátulas muito rígidas, conforme você trabalha ela, se a superfície for flexível, como a tela, ela vai, não vai acompanhar a superfície. Então, olha só que gostoso, gente. Olha que coisa gostosa de fazer. Nossa, que efeito, hein? Olha que efeito, gente. Lindo, né? Vocês podem usar também texturas coloridas, tá? E para que isso tenha mais encanto, eu vou fazer aqui rapidinho um falsa fresco. Você está usando um pincel de cabo rosa também, né? E tirando, ó, estou colocando, vou voltar, colocando verde, puxa, volta, puxa. E a gente pode fazer movimentos, tá? E pode trabalhar folhas. Olha só que gostoso. Vem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto